Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Atenção passageiros da Greco-Rodson, destino ao Marrocos, sejam bem-vindos. Vamos lá. Amém. 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 maravilhosamente bem, nunca fui tão bem e tão fotografada, nem de novo a cor do bairro velha Deus é bom, Deus é bom É a experiência mais incrível da minha vida, eu não sei como te agradecer mesmo, em sério, não tô brincando não Obrigada Deus, obrigada Cleia e Anny, obrigada, sonho realizado Obrigada Greco Road Agradeço a Deus, a Cleia e a Anny por toda esta experiência maravilhosa que estamos a passar que é a coisa única que nunca vamos fazer na minha vida, tão cedo Olá Habibs, estamos aqui com a Rafa, a nossa anfitriã brasileira aqui no Marrocos Rafa, conta pra gente como é a sua experiência, como é viver aqui no Marrocos Então, faz 6 anos que eu realizo esse trabalho de receptivo de brasileiros e é bem diferente viver aqui, a gente tem uma religião diferente a gente tem sumas diferentes, moedas diferentes, tempos diferentes então assim, é muito bacana porque todo dia é uma forma nova de aprender sobre uma nova forma de conceber o mundo, pensar o mundo mas ao mesmo tempo também é bem difícil, para a gente que vem de uma cultura assim tão mais vamos dizer assim, aberta, viver num país que tem uma cultura um pouco mais fechada Marrocos dentro do país islâmico é bem aberto, mas se a gente comparar o Brasil a gente sente uma diferença bem grande, mas ao longo desses 6 anos eu acho que eu já estou bem mais habituada a viver aqui, a conviver com as pessoas, com a religião, com os costumes e eu gosto bastante Que ótimo, nós adoramos viver essa experiência aqui no deserto Shukran, muito obrigada por nos proporcionar isso Marahabá, seja bem-vindo Obrigada Quem quiser vir ao Marrocos, viver essa experiência que eles viveram e adoraram pode falar com a Greco Rodis, que eles vão ter, pelo jeito, dois tours anuais para vir para cá para o Marrocos, conhecer o deserto do Saar e aproveitar todas essas maravilhas de Marrakech e tudo isso, e sejam muito bem-vindos Nósramos, Amor Upro de Marrocos, da turma e cubra Doriad Salam 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 Eu vou te dar um abraço.